Vocês estão me pedindo muito pra trazer esse assunto e é até compreensível já que tudo relacionado a jogo praticamente chega primeiro no PC e isso irrita muito a galera que joga no Android. E com o novo mapa Submerged do Among Us não foi diferente, mas se você clicou nesse vídeo achando que eu vou revelar uma data oficial, sinto muito dizer que isso não vai acontecer. Até porque nada oficial foi revelado pelos criadores do Polos.gg, só que eu posso te dar uma data e hora quase certa que o novo mapa Submerged vai chegar no Android. Então deixa o seu like e vamos lá. 1, 5, 0 E aí gamers, beleza? Apelão aqui e como eu disse nada oficial foi revelado ainda sobre a data oficial de lançamento do mapa Submerged no Android. Mas isso não significa que eles não estão trabalhando nisso e eu vou te provar isso agora. A primeira prova que os criadores do Polos.gg querem lançar logo o aplicativo no Android é No dia que foi anunciado a data de lançamento do mapa Submerged no PC, disseram o seguinte no Discord Marque seus calendários, planeje seus lobbies, Polos.gg está sendo lançado nesta sexta-feira, o lançamento do Android ainda é TBA. E assim como eu, você deve estar se perguntando, o que significa TBA? Bom, TBA é uma expressão na língua inglesa e o significado em português é A ser anunciado, ou seja, algum dado que não foi revelado e que será em breve. É uma abreviação da expressão TBA no sede. Oi, oi, pode deixar. Não se fala inglês, então relevem. Então, isso praticamente já diz tudo, mesmo atrasando a chegada do Polos.gg no PC, os criadores já deixam claro que em breve chegará no Android. Outra coisa interessante é que no dia que chegou o mapa Submerged no PC, veio todo bugado. E os criadores rapidamente foram consertando os bugs que foram aparecendo. Ou seja, querem deixar tudo praticamente perfeito, o mais rápido possível. Inclusive, logo esses bugs vão sumir. E se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar o vídeo aí nos cards. E para não perder nenhuma notícia, já se inscreve no canal. E agora, a última coisa oficial que praticamente pode confirmar a data de chegada do Submerged no Android, é que quando foi anunciado a primeira vez que o Polos.gg ia ser lançado no PC, ou seja, no final de julho, o Polos.gg seria lançado também no Android, mas duas semanas depois. E seguindo esse raciocínio, o mapa Submerged chegou no dia 10 de setembro, às 13 horas. E pelo esforço que eles estão fazendo para consertar todos os bugs do Polos.gg o mais rápido possível, isso indica que os criadores querem cumprir o prazo de duas semanas para lançar no Android. E se levarmos em consideração que tudo no Among Us chega entre 13 horas da tarde e 20 horas da noite, podemos ficar espertos a partir do dia 20 até o final do mês de setembro, entre 13 horas e 20 horas. Mas bom, essa é minha opinião sobre a data de lançamento e hora no Android. Você concorda comigo? Sim ou não? Comenta aí. Queria agradecer os membros por apoiar o canal e mandar salve para essas 10 pessoas que está aparecendo aí na sua tela. Quem quiser salve, já sabe, hashtag salve nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima e... E aí E aí E aí E aí E aí E aí